e aquela barragem subterrânea subterrânea eu não sei da verdade nem onde tá mais é tanto mato que era o lugar que tinha a barragem subterrânea tinha mato por cima né mas aqui eu já sei onde é mais ou menos já vai dar seis horas eu ainda tô aqui ó mandioca tá aqui no meio do mato aqui então na teoria isso aqui vai ficar sempre mais molhado né eu não tô achando só uns pés de banana rapaz onde estão os pés de banana caramba bicho gente que levou é eu vou dar mais uma procuradinha aqui aqui né rapaz cadê os pés de banana ai meu deus por isso que eu fico é tarde será que foi bicho homem ou bicho que tirou o pé de banana é você ter tudo agora marcado de um jeito que na verdade tem que ter mais capricho agora né 2024 vou saber onde estão as coisas andou ali no meio junto com feijão com milho tem duas espiguinhas de milho aqui né e a outra ali e agora eu vi quatro pedes de banana sumiram primeiro tinha plantado quatro outro dia vi três aí eu será que eu plantei três ou quatro acho que eu plantei quatro não tô ficando doido agora eu não tô achando mais nenhum caramba será que foi bicho ou gente tô aqui imaginando o que é que faz uma pessoa roubar um pé de banana mais mandioca 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 aqui esperar em deus né até caruru caruru nunca vi assim na caatinga né mas preciso quando eu trouxe alguma coisa é pessoal complicado esperar pra ver e mais feijão aqui e aí e aí e aí e agora onde são as outras coisas eu não sei desculpa minha quando foi plantar eu fiquei fazendo outra coisa enquanto eles estavam plantando muito caroço por cova e não se marcou onde plantou uma coisa onde plantou outra tem que ser mais caprichoso tem que ser mais caprichoso isso eu assumo pois é valeu pessoal nas linhas tô pedi para colocar o mato assim nas linhas para justamente fazer o solo né e aí horas da tarde já pessoal liricilha que tinha plantado ficar no início todas sem folhas secaram não sei o que foi que houve aqui foi o capim que eu plantei se esse andropogon ou é o gente falha agora o áridos búfio búfio áridos aqui também o andropogon é búfio áridos eu não se lembro qual é dos dois porque o cara que me vendeu não colocou e aqui é o Dunamis a amostra que eu ganhei rapaz gostei dele viu a pena que a saca ainda tá cara né eu acho que pra uma região pra Caatinga tá desse jeito né mas choveu muito pra região como lá em Amargosa que chove bem mais do que a Caatinga talvez esse dele muito bem gliricilha como vocês viram aqui é a gliricilha aqui tem no meio tem abacaxi rapaz é precisa de manejo viu e eu não estava podendo fazer manejo manejar aqui na verdade tinha cansado um pouquinho porque eu não vou mentir gente que era pra me apoiar não tava me apoiando tava reclamando que eu tava muito aqui mas é isso aí pessoal olha como tá pra chegar no pé de abacaxi esse vídeo ficou longo viu não vai dar pra ser short cadê os cadê os pés de abacaxi agora fica a pergunta ali um pé de abacaxi aqui tem outra ali e o capim veio com força eu não sei se foi o que eu plantei ou o que eu já tinha plantado chegar mais perto aqui vamos ver como está né o glicilha aqui eita o feijão de porco que tava aqui cadê tá ali o andu que tava aqui o andu fedegoso por aqui e tem também andu fedegoso andu fedegoso o povo chama de mata mata pasto né eu acho que é ele mesmo não é a é tem um fedor mesmo acho que é o fedegoso andu fedegoso rapaz de onde veio tanto fedegoso que eu não vejo aqui muito só nessa parte que eu tinha plantado a que eu pensei até que era ai meu Deus minha mente está uma benção eu pensei que era o moringa mas aqui deve ter algum pé de moringa ainda sem manejo é difícil né andu ali cadê cadê os meus pés de mandioca ali um mandioca a gente mas é empim quando falam mandioca é empim não é mandioca a brava a brava passarinha feijão de porco ele se sobrepõe mesmo as outras que estão aqui né ao andu aí vamos ver como é que está o túmulo de minha cadela assim ó enterrado ela por aqui cadê as perras ali a pedra aqui é o túmulo dela olha até essa pedra aí ó agora vou pra casa e vou pensar nos planos pra aqui só que a gente também trabalha né tem que pensar nos planos do trabalho também eita pois é não existe cultura que não precise de manejo bem próximo né tem que aproveitar pra fazer o manejo nessa época esse mato aqui vai servir como cobertura né e se eu fizer quando estiver seco ele já não vai estar com essa vitalidade toda que está aqui ó tá vendo pois é é o rabo de raposa isso aqui não sei tchau tchau despeço pra vocês com essa imagem do céu o céu que manifesta a glória de Deus né tá só que a glória de Deus já eu Obrigado.